Olha, o atendimento foi muito bom, ela estava na fila de espera há dois anos e aí me orientaram a procurar a defensoria. Eu fui até lá, entrei em contato com eles e foi um processo assim um pouco rápido. Eu esperei quatro meses, mas graças a Deus eu fui certo, ela foi para a creche, terminou o objetivo na creche, agora ela já está na escola. Foi bem difícil porque não tinha com quem deixar, minha mãe trabalha, o meu pai tem uns problemas, os diabetes são altos e é bem difícil. E aí até que eu consegui, graças a Deus que a defensoria me ajudou. Legenda Adriana Zanotto